Código do Processo Pernal, CPP, artigos 351 a 372, artigo 351, notificação das partes, texto do artigo. As partes serão notificadas dos atos processuais, pessoalmente ou por intermédio de seus defensores, salvo as exceções expressas nesse artigo. Comentário, a notificação das partes é essencial para garantir a transparência e o direito ao contraditório e à ampla defesa. As partes devem ser informadas de todos os atos processuais para que possam participar ativamente do processo. Por exemplo, notificação de audiência de instrução e julgamento enviado ao réu e seu advogado, ou ainda comunicação sobre a decisão do juiz em pedidos de medidas cautelares. Artigo 352, prazo dos atos processuais, texto do artigo. Comentário, os atos processuais serão realizados nos prazos estabelecidos em lei ou, na falta desta, no que o juiz designar. Comentário, os prazos processuais visam garantir a celeridade e a eficiência do processo. Devem ser respeitados para assegurar o andamento regular do procedimento. Exemplo, prazos para apresentação da defesa, interposição de recursos, entre outros. O descumprimento dos prazos pode resultar em preclusão, perda do direito de praticar o ato. Artigo 353, texto do artigo. As intimações serão feitas às partes, a seus defensores, ao Ministério Público e aos demais interessados no processo. Comentários, a intimação é um meio pelo qual se dá ciência aos interessados dos atos processuais e das decisões judiciais. Ela é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Alguns exemplos são a intimação do defensor para comparecer à audiência e a intimação do Ministério Público sobre a decisão proferida pelo juiz. A ausência de intimação pode invalidar o ato processual. Artigo 354, citações, texto do artigo. A citação inicial será feita ao acusado para dar-lhe ciência da acusação e informá-lo do prazo para apresentar defesa. Comentário, a citação é o ato pelo qual se chama o acusado para responder à acusação. É fundamental para garantir o direito de defesa e o contraditório. Exemplo, citação pessoal do réu no início do processo penal. E a citação pura edital quando o réu está em local incerto e não conhecido. A falta de citação ou citação irregular pode anular o processo. Artigo 355, citação pessoal. Texto do artigo. A citação será feita pessoalmente ao réu sempre que possível. Comentários, a situação pessoal garante que o réu tenha ciência inequívoca da acusação e das etapas processuais, assegurando seu direito de defesa. Por exemplo, o oficial de justiça entregando a citação ao réu em seu domicílio ou a situação pessoal realizada em local de trabalho. A ausência da citação pessoal pode invalidar os atos processuais, salvo se for demonstrada a tentativa de citação e a impossibilidade de realizá-la. Artigo 356, citação por edital. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Comentário, a citação por edital é utilizada quando o réu está em local desconhecido ou se oculta para evitar a citação. Visa garantir que o réu tenha ciência do processo. Por exemplo, a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação e a fixação do edital de citação na sede do juízo. A ausência do cumprimento das formalidades do edital pode levar à nulidade da citação. Artigo 357, domínio incerto. Se o réu estiver em local incerto e não sabido, será citado por edital com prazo de 15 dias. Comentário, o artigo reforça a necessidade de utilização do edital de citação em casos onde o réu não possui domicílio fixo ou está em local incerto. Então, algum exemplo, a citação por edital em caso de réus que mudam frequentemente de endereço ou a utilização de citação por edital para réus em situação de rua. A citação inadequada pode comprometer a validade do processo. Artigo 358, citação por hora certa. Texto do artigo. Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vicinho que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Comentário. A citação por hora certa é um mecanismo para assegurar que o réu não se oculte deliberadamente para evitar a citação. Garante que o réu seja citado mesmo em caso de ocultação. Por exemplo, o oficial de justiça designa uma hora específica para retornar e citar o réu e a intimação de familiares ou vizinhos sobre a citação por hora certa. A falta de cumprimento das formalidades pode invalidar a citação e os atos subsequentes. Artigo 359. Prazos de defesa. Texto do artigo. O acusado terá o prazo de dez dias para oferecer defesa escrita, contados a partir do interrogatório ou da citação por edital. Comentários. Esse artigo assegura o direito do acusado a um prazo razoável para preparar sua defesa, garantindo o contraditório e ampla defesa. Exemplos. Contagem do prazo para apresentação de defesa após a citação do réu. Defensor apresentando defesa escrita dentro do prazo estipulado. A não observança do prazo pode resultar em prejuízo para o réu e nulidade processual. Artigo 360. Apresentação de defesa. Texto do artigo. Se o réu estiver preso, o prazo para a defesa contarseada tem que for pessoalmente citado. Comentário. Esse artigo reforça a necessidade de garantir um prazo adequado para a defesa, mesmo quando o réu está preso, assegurando o direito ao contraditório. Como exemplo, a gente pode ter o defensor público apresentando defesa dentro do prazo ou a contagem do prazo para a defesa a partir da citação pessoal do réu preso. A falta de observança do prazo pode comprometer a defesa e levar à nulidade dos atos processuais. Artigo 361. Audiência de instrução e julgamento. Texto do artigo. Designada a audiência, as partes serão intimadas a apresentar provas que pretendam produzir. Comentários. A audiência de instrução e julgamento é uma etapa fundamental do processo, onde são produzidas as provas e realizadas as inquirições necessárias para o julgamento do caso. Exemplo, intimação das partes para a audiência da instrução. Produção de provas documentais, periciais e testemunhais durante a audiência. A falta de intimação adequada das partes pode invalidar a audiência e seus resultados. Artigo 362. Produção de provas. Texto do artigo. As provas serão produzidas em audiência sob a presidência do juiz, assegurado o contraditório. Comentários. Esse artigo garante que as provas sejam produzidas de forma transparente e sob supervisão do juiz, assegurando o contraditório e ampla defesa. Como, por exemplo, a apresentação de documentos e perícias durante a audiência e a inquirição de testemunhas pelo juiz e pelas partes. A produção de provas fora da audiência, sem contraditório, pode ser anulada. Artigo 363. Inquirição de testemunhas. Texto do artigo. As testemunhas serão inquiridas na presença do juiz, do Ministério Público, do defensor, do acusado e do advogado, do assistente. Comentários. A inquirição de testemunha deverá ser feita na presença de todas as partes envolvidas, garantindo a transparência e o direito ao contraditório. Exemplos. Testemunha prestando o testemunha na presença de todas as partes processuais. Perguntas formuladas pelas partes e pelo juiz durante a inquirição. Penalidade. A inquirição de testemunhas sem a presença das partes pode ser considerada nula. Artigo 364. Acareações. Texto do artigo. Havendo divergência entre as declarações das testemunhas, procede-se-á a acariação entre elas. A acariação é utilizada para esclarecer contradições entre as declarações das testemunhas, buscando a verdade dos fatos. Artigo 360. Apresentação de defesa. Texto do artigo. Se o réu estiver preso, o prazo para a defesa contarseada a data em que for pessoalmente citado. Comentário. Esse artigo reforça a necessidade de garantir um prazo adequado para a defesa, mesmo quando o réu está preso, assegurando o direito ao contraditório. Como exemplo, a gente pode ter o defensor público apresentando defesa dentro do prazo ou a contagem do prazo para a defesa a partir da citação pessoal do réu preso. A falta de observância do prazo pode comprometer a defesa e levar à nulidade dos atos processuais. Artigo 361. Audiência de instrução e julgamento. Texto do artigo. Designada a audiência, as partes serão intimadas a apresentar provas que pretendam produzir. Comentários. A audiência de instrução e julgamento é uma etapa fundamental do processo, onde são produzidas as provas e realizadas as inquirições necessárias para o julgamento do caso. Exemplo. Intimação das partes para a audiência da instrução. Produção de provas documentais, periciais e testemunhais durante a audiência. A falta de intimação adequada das partes pode invalidar a audiência e seus resultados. Artigo 362. Produção de provas. Texto do artigo. As provas serão produzidas em audiência sob a presidência do juiz, assegurado o contraditório. Comentários. Esse artigo garante que as provas sejam produzidas de forma transparente e sob supervisão do juiz, assegurando o contraditório em ampla defesa. Como, por exemplo, a apresentação de documentos e perícias durante a audiência e a inquirição de testemunhas pelo juiz e pelas partes. A produção de provas fora da audiência, sem contraditório, pode ser anulada. Artigo 363. Inquirição de testemunhas. Texto do artigo. As testemunhas serão inquiridas na presença do juiz, do Ministério Público, do defensor, do acusado e do advogado, do assistente. Comentários. A inquirição de testemunhas deverá ser feita na presença de todas as partes envolvidas, garantindo a transparência e o direito ao contraditório. Exemplos. Testemunha prestando o testemunha na presença de todas as partes processuais. Perguntas formuladas pelas partes e pelo juiz durante a inquirição. Penalidade. A inquirição de testemunhas sem a presença das partes pode ser considerada nula. Artigo 364. A careações. Texto do artigo. Havendo divergência entre as declarações das testemunhas, procede-se-á a careação entre elas. A careação é utilizada para esclarecer contradições entre as declarações das testemunhas, buscando a verdade dos fatos. Artigo 365. Prova documental. Os documentos apresentados como prova serão submetidos ao contraditório e poderão ser impugnados pelas partes. Comentário. Esse artigo trata da admissão de documentos como prova no processo penal. A exigência de que os documentos sejam submetidos ao contraditório garante que ambas as partes tenham a oportunidade de contestar a validade, autenticidade e relevância dos documentos apresentados. Documentos que não forem submetidos ao contraditório podem ser desconsiderados pelo juiz e a não impugnação tempestiva de um documento pode resultar na aceitação tácita de sua validade. Artigo 366. Prova pericial. As perícias serão realizadas por peritos oficiais ou, na falta destes, por pessoas idôneas nomeadas pelo juiz. Comentário. Esse artigo estabelece que as perícias, que são fundamentais para esclarecer questões técnicas no processo penal, devem ser realizadas por peritos oficiais. Mas, na ausência destes, pessoas idôneas podem ser nomeadas pelo juiz. Como, por exemplo, a perícia técnica realizada para determinar a causa da morte em um caso de homicídio. As perícias realizadas por pessoas não qualificadas podem ser anuladas e a não realização de perícia, quando necessária, pode prejudicar a elucitação dos fatos. Artigo 367. Requerimento das diligências. Texto do artigo. As partes poderão requerer ao juiz a realização de diligências que julgarem necessárias para instrução do processo. Esse artigo garante que as partes possam solicitar ao juiz a realização de diligências que considerem essenciais para instrução de processo, se assegurando, assim, o direito à ampla defesa e ao contraditório. O indeferimento justificado de diligências essenciais pode comprometer a defesa e a ausência de diligências necessárias pode resultar na nulidade do processo. Artigo 368. Encerramento da instrução. Encerrada a instrução, o juiz abrirá as partes para que apresentem suas elegações finais. Esse artigo trata do procedimento a ser seguido após a conclusão da fase de instrução do processo penal. O juiz deve abrir vista as partes para que elas possam apresentar suas elegações finais, resumindo seus argumentos e pedidos. Por exemplo, a defesa e acusação apresentando suas elegações finais por escrito ou oralmente, com a síntese dos pontos principais do processo pelas partes. A falta de oportunidade para apresentação das elegações finais pode invalidar o julgamento. E as elegações finais não fundamentadas podem ser desconsideradas pelo juiz. Artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Enquanto não comparecer o acusado ou não for constituído defensor, o juiz determinará a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretará a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Então, esse artigo de revelia aborda as consequências no processo penal. Caso o acusado, citado por edital, não compareça e não constitua advogado, o processo e o prazo prescricional serão suspensos. O juiz poderá determinar a produção antecipada de provas urgentes e, se necessário, decretar a prisão preventiva. Artigo 367. Requerimento de diligências. Texto do artigo. As partes poderão requerer ao juiz a realização de diligências que julgarem necessárias para a instrução do processo. Esse artigo permite que as partes requeram ao juiz a realização de diligências que considerem necessárias para a instrução do processo, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório. No caso de inderiferimento injustificado de diligências, isso pode comprometer a defesa e a ausência de diligências necessárias pode resultar na anulidade do processo. Artigo 368. Encerramento da instrução. Texto do artigo. Encerrada a instrução, o juiz abrirá vista as partes que apresente para que apresentem suas alegações finais. Comentário. Após a conclusão da fase de instrução, o juiz deverá abrir vista as partes para que elas apresentem suas alegações finais, resumindo seus argumentos e pedidos antes da sentença. A falta de oportunidade para alegações finais pode invalidar o julgamento e alegações finais não fundamentadas podem ser desconsideradas pelo juiz. Artigo 369. Alegações finais. Texto do artigo. As alegações finais serão apresentadas oralmente ou por escrito no prazo de 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um deles será individuais. Comentário. As alegações finais permitem que as partes resumam seus argumentos antes da sentença. Devem ser apresentadas oralmente ou por escrito, com tempo limitado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Artigo 370. A sentença. Texto do artigo. O juiz proferirá a sentença após a apresentação das alegações finais, fundamentando-se com base nas provas produzidas. A sentença será publicada em audiência ou de outra forma determinada pelo juiz. Comentário. A sentença deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas durante o processo. O juiz deve proferir-las antes, após as alegações finais, garantindo a transparência e a justiça da decisão. Artigo 371. Publicação da sentença. Texto do artigo. A sentença será publicada em audiência ou de outra forma determinada pelo juiz. A publicação assegura conhecimento público da decisão. Comentário. A sentença deve ser publicada em audiência ou conforme determinado pelo juiz, assegurando a publicidade dos atos processuais e o direito à informação. A falta de publicação adequada pode prejudicar a transparência e a validade da decisão. Artigo 372. Intimação da sentença. Texto do artigo. As partes serão intimadas na sentença pessoalmente ou por seus advogados. A intimação garante que as partes possam exercer seu direito de recurso. Comentário. As partes devem ser intimadas nas sentenças para que tomem ciência da decisão, podendo exercer, assim, o direito de recurso. A intimação pessoal do réu ou do Ministério Público e a intimação dos advogados das partes envolvidas estão inclusas nessa intimação da sentença. E a falta de intimação adequada pode comprometer o direito de recurso e de defesa.